FLEX NELES Primeiro peixe do Rodrigo no Jig Red na embarcação FLEX Que peixe é esse? Carapau? Carapau Aí! Pescarinha em Paraty Camarão FLEX 5,5 Aí! Opa! Olha o tamanho do porquinho Camarão FLEX 5,5 É isso aí Pua pra dentro Aí! Solta aí o danado Vai embora! Isso aí! Valeu! Valeu! Tá filmando? Aí! Pescaria de Carapau A costeira de Paraty A costeira de Paraty Aqui nós já tá pro lado mais fora Olha lá! Olha lá! Pegou minha linha Pegou sua linha Aí pessoal Pescaria de Paraty Pescaria de Paraty Pescaria de Paraty